Disseram que nasceu atravessado, que foi uma coisa podre que saiu de sua mãe, garoto nojento. Jogavam na sua cara seus absurdos e logicidades, onde já se vê um coração azul. Julgavam que andava com granadas na mochila, que fabricava explosivos e não prestava. Era malandro, foi marujo, vagabundo, atraía acidentos em alto mar. Estudou russo com a Galia, aluno do Ferreira Goulart, aluno de Ronaldes, coquetel Molotov. Cuidado com ele, cuidado com ele, eu conheço ele. E ele há tanto tempo consigo e não se conhecia. Muita atenção naquele que diz, eu conheço ele. Na mochila, na mochila, livros que a polícia entornava no chão e autorizado a pegar, a porta da viatura batia na testa. Inventor de garças com alvísceras alvuras, em vez de pedras brancas, só lhe deram as escuras. Com sombrios horizontes, desfecharam gargalhadas pelas costas, enludaram sua pedra, ontem, hoje e para sempre. Ele, Sísifo, condenado a rolar a pedra escura. É assim que o viam, e ficava rindo. Você não é o que disseram, disse a professora. Mas mesmo assim, mandavam-lhe oferecer propina. Ficavam a ver se pegava e a algema voltava vazia, obrigados a reconhecerem sua conduta ilibada. As meninas da escola, já senhoras evangélicas, perguntavam a ele se ainda era aquele demónio. As mulheres não esquecem os demónios. Não, ele é o que vai pelas igrejas. Apontando o caixa 2 dos pastores, puseram o dedo no seu nariz. Disseram que ele era um empregarinho da prefeitura de São João de Meriti, heróizinho dos pobres, da infância demolida, que portava a trágica esperança e seus escritos eram pesados, sem sabedoria, equilíbrio, não adepto da leveza, e no entanto, pintavam o coração de vermelho. De 250 alunos, só ele pintou de azul o coração e disseram que era louco. Azul porquê? E a obviedade respondia, sou poeta, com sintomas de passarinho. Quando perguntavam o seu nome, ele dizia, depende, na pedra branca, Lazana Lucata, na pedra escura, era Cláudio.